A Festa É Boa A Festa É Boa A Festa É Boa A Onde Vai Os Moreiras Começa a sexta de tarde Vai até segunda-feira A Festa É Boa A Onde Vai Os Moreiras Começa a sexta de tarde Vai até segunda-feira A noiva nos recebeu Muito alegre passeira Pediu que nós se assentasse E já trouxe umas cadeiras Dei um presente pra ela Que estava na minha gibeira Vinte notinhas de cem De moeda brasileira A Festa É Boa A Onde Vai Os Moreiras Começa a sexta de tarde Vai até segunda-feira A Festa É Boa A Onde Vai Os Moreiras Começa a sexta de tarde Vai até segunda-feira A Festa É Boa A Onde Vai Os Moreiras Começa a sexta de tarde Vai até segunda-feira Nós só cantamos moda boa E sem besteira Por isso que o povo gosta Do gaitaço dos moreiras E quem não gosta De festa É de brincadeira Quem achar Que não é bom Pode pendurar a chuteira A Festa É Boa A Onde Vai Os Moreiras Começa a sexta de tarde Vai até segunda-feira A Festa É Boa A Onde Vai Os Moreiras Começa a sexta de tarde Vai até segunda-feira Vai até segunda-feira